Olá, tudo bem? Marcela Queira por aqui com mais uma dica de construção residencial. No vídeo de hoje eu vou te falar como economizar na sua construção. Onde economizar na sua construção? Onde você pode e onde você não pode economizar? Esse vídeo vai ser específico e exclusivo para aquele tipo de casal, para aquela família, para aquele tipo de pessoa que quer construir a sua casa, está em busca da sua construção, porém está batalhando, está suando, está trabalhando para juntar dinheiro, economizar, quer fazer a construção, mas a situação financeira não está fácil. Se você tem dinheiro sobrando para fazer a sua obra, se você não vai se preocupar com os gastos da sua obra, não faz sentido essa questão econômica aqui. Mas se te interessar, te convido a assistir esse vídeo e eu acho que vai ser de grande valia também. A situação é a seguinte, eu oriento os meus clientes em três situações. A primeira delas é com relação à mão de obra. Você precisa saber qual é o nível de acabamento que você quer na sua construção. Se você quer uma obra muito bem acabada, se é uma obra provisória, se será uma obra definitiva. Então assim, coisas mais simples, não tem problema a gente contratar mão de obras mais simples. Isso influi diretamente no custo que a gente vai estar pagando para essa equipe de pedreiros, mestres de obras, enfim. Agora, se eu quero uma qualidade muito boa na minha construção, aí não tem jeito. A gente precisa investir na minha mão de obra. Então, o primeiro ponto é a mão de obra. Como, ou melhor, até onde vale a pena eu contratar a melhor equipe da minha cidade? Até onde vale a pena eu contratar uma equipe intermediária? Até onde vale a pena eu contratar uma equipe bem mais simples, vamos dizer? O segundo ponto é com relação à estrutura da sua casa. Aí, uma coisa que eu não abro mão, em estrutura não se economiza. O seu engenheiro, o seu arquiteto, ele vai te fornecer um projeto estrutural e você siga esse projeto à risca. Siga esse projeto nos mínimos detalhes. Então, se for especificado uma ferragem X, execute com a ferragem X. Nada te impede, nada te impede de você e seu mestre de obras, enfim, quem está construindo a sua casa, questionar o engenheiro ou o arquiteto daquele cálculo. Nada te impede, tá? Que realmente, às vezes, alguns profissionais acabam exagerando ou, às vezes, alguns acabam até negligenciando algumas situações. Então, uma vez que foi calculado, foi apresentado um cálculo estrutural, um projeto e foi conversado sobre isso, execute nos mínimos detalhes. Por dois motivos. O primeiro deles é que quem fez esse projeto, possivelmente, estudou bastante para fazer, então, analisa todos os detalhes que acabam passando despercebidos na hora da construção. E, um segundo ponto, é que se porventura a sua construção vier a trincar, vier a dar algum problema, nas vias judiciais aí, é o seu engenheiro, seu arquiteto, é o responsável pela estrutura que arcará com todas as consequências. Então, se você acabar mudando o projeto estrutural, possivelmente, você terá algum problema. Então, frisando, em estrutura, não se mexe. Aí que vem o terceiro ponto, que é a parte onde é muito abrangente, que aí sim a gente consegue economizar bastante na nossa obra, que são a parte dos acabamentos. Eu costumo brincar assim, tudo aquilo que você consegue trocar sozinho, você economiza. Tudo aquilo que você não consegue trocar sozinho, você precisa comprar do melhor. Não do mais caro, mas do melhor, tá? Por exemplo, a torneira da sua casa. Existe, na hora que você chega lá na loja de materiais de construção, vai ter aquela torneira de plástico de R$3, vai ter aquela torneira intermediária de R$20, R$30, R$40, e vai ter aquela torneira toda rebuscada de R$2.000. Às vezes, o teu coração bate forte para a de R$2.000, mas por sensatez, não vale a pena você comprar a de R$3, você acaba colocando a de R$30, R$40, tá? Mas ainda assim, tem uma lá de R$200, que te agradou bastante. Mas por uma questão de sensatez, uma questão de economia, você coloca lá de R$30, por exemplo, e daqui seis meses, um ano, quando você finalizar a sua obra, quando a situação econômica voltar a se normalizar, aí você vai lá, você mesmo troca essa torneira, por uma torneira melhor, então não há problemas. Diferente, por exemplo, do rejunte. Imagina se você compra um rejunte ruim, rejunte aquela massa que fica entre os pisos, entre os porcelanatos, para dar o acabamento. Imagina que você coloca um rejunte ruim e esse rejunte, ao longo do tempo, começa a soltar, começa a encardir. Então, isso vai te dar bastante problema. Uma outra situação é com relação às tintas, à tinta da sua casa. Quando você vai numa loja, numa casa de tintas, você vai perceber que tem marcas muito caras, mas obviamente são muito boas também, e tintas mais simples, com qualidade inferior. Acontece que a diferença está basicamente assim. Uma tinta mais simples vai aguentar em um ano, um ano e meio na parede da sua casa, sem desbotar. Uma tinta melhor, três anos, quatro anos. Então, o que eu te aconselho? Numa situação de economia, acabe optando por uma tinta mais simples. Você vai pintar a sua casa, você vai entrar nela, e passado um ano, dois anos, aí sim você pode retocar as cores da sua casa. Chuveiro, por exemplo, é outro item que a gente pode economizar. Você pode comprar um chuveiro bem simples, aí dos seus trinta, quarenta reais, e depois de um ano, depois de dois anos, você vai lá e coloca aquele de duzentos, de trezentos. Então, são situações que, em termos de acabamento, que nós podemos economizar. Tudo aquilo que fica embutido, a gente tem de comprar do melhor. Fiação, tubulação, bases de registro, tudo aquilo que está escondido, coloque do melhor. Tudo aquilo que fica para fora da parede, que é mais fácil de ser trocado, engate flexível, sifão, torneira, como eu já disse, acabamentos de registro, registro de pressão, registro de gaveta. Tudo isso a gente consegue economizar. Então, a minha dica de hoje é sobre esses três itens. A mão de obra, avalie se você deve ou não economizar na sua mão de obra. Em estruturas, não se economiza. E na parte de acabamentos, você economiza naquilo que você acha que você consegue trocar no futuro, por exemplo. Quando você for em uma loja de materiais de construção, de acabamento, você vai ver que o seu coração vai bater bem forte pelos acabamentos mais caros. Mas existem acabamentos tão bons, tão bons quanto com preço intermediário, com preço mediano, que fará com que a sua construção tenha um custo bem reduzido. Certo? Nós estamos em um desafio de 500 vídeos. Esse desafio aqui começou lá no dia 12 de maio de 2017 e se encerra no dia 12 de setembro de 2018. Eu vou gravar 500 vídeos sobre construção residencial, sobre as dicas de construção residencial, sobre aquilo que eu vivo nas obras. E nós temos um outro desafio, que é chegar a 5 mil inscritos até dezembro de 2017. E para isso eu conto com a sua ajuda. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um like. E se você acha que esse vídeo é relevante, foi relevante para você, divide ele com seus amigos, compartilha com seus amigos essa informação. E me ajuda a fazer com que esse canal se torne a nossa referência de construção residencial aqui no Brasil. Tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.